E aí vem o principal motivo aqui que nós conhecemos hoje, que eu queria falar com você naquela apresentação que eu achei brilhante sobre reforma tributária ontem no WTC. Eu gostaria de começar bem pelo princípio de tudo. Quer dizer, qual foi o propósito da reforma tributária, Trícia? O propósito, pelo menos há 30 anos, a gente já vem falando, os governos passados já vinham tentando introduzir uma reforma tributária no Brasil. Então, o conceito de reforma tributária já é um conceito bem antigo. A principal dor das empresas é o quê? É a complexidade da tributação. Então, a principal ideia, primeiro ponto, simplificação de todo o sistema tributário vigente. Certo. Segundo ponto, uma maior transparência de quanto as empresas efetivamente apuram. com a sistemática que nós temos hoje de não-cumulatividade, que a gente chama, e de, muitas vezes, não-cumulatividade ou cumulatividade plena, que a cada cadeia você tem sempre um tributo sendo adicionado integralmente, não abatido, você não sabe qual é a carga tributária real de cada empresa. Isso é impossível você saber. Então, não há transparência para o consumidor final. Há, sim, um chute, mas ninguém consegue avaliar qual é a real carga tributária devido que é a falta de transparência no cálculo. E como terceiro ponto, a questão de... Hoje a gente tem um desequilíbrio muito grande. Muitas vezes a gente fala, cesta básica para a camada, cesta básica, ou seja, uma isenção de tributo para a camada mais pobre. Só que todo mundo come o arroz que é isento. O rico, o pobre. Então, você não tem um equilíbrio entre as diferentes classes. Esse também foi um ponto muito importante que a gente está... Quer dizer, que eles estão endereçando na reforma. Tem que ter um equilíbrio social mais justo na tributação. E, em quarto lugar, o Brasil, para ele, aderir à OCDE. O Brasil já vem no esforço há muitos anos para aderir à OCDE, entrar nos países da OCDE. E a OCDE tem uma cartilha, basicamente, com várias imposições. São, basicamente, 17 questões que o país tem que endereçar, tem que se adequar para poder entrar na OCDE. Um dos pilares é o tributário. O Brasil, dos 190 países classificados publicados pela OCDE e pelo Banco Mundial, o Brasil está em 184, como o pior. Um dos piores do mundo na área tributária, em termos de complexidade. Então, a OCDE pressionou muito o Brasil para o Brasil aderir ao VAT, que é o cálculo amplo, base amplo, acreditamento amplo do VAT, para poder eliminar um desses quesitos, para poder, lá, futuramente, ingressar na OCDE. Então, a pressão veio muito de fora. E, claro, do próprio ambiente de negócio brasileiro, pressionando também por uma melhoria. Então, tiveram essas duas ênfases aí. Entendi. Tchau. Legenda Adriana Zanotto